Bom pessoal, para os que não me conhecem, meu nome é Marco de Salles Loureiro Filho, eu sou titulado Canil MSL, fundado em 1994. Eu comecei criando o Pointer Inglês e depois eu conheci a raça América Staffordshire e foi uma paixão à primeira vista. E até hoje, na verdade, essas são as minhas raças preferidas. Atualmente, eu estou presidente do Conselho Brasileiro da Raça América Staffordshire, estarei presente na Mundial, que ocorrerá entre os dias 8 e 12 de dezembro próximo, na cidade de São Paulo, no Expo Center Norte. A minha expectativa com relação ao Mundial é o melhor possível. Acredito que é o maior evento já feito no Brasil e para a nossa raça também. Pode ser até que não em número de inscrição isso, porque a monográfica de Brasília agora teve um número bem expressivo também, mas nós conseguimos colocar 91 América Staffordshire inscritos na exposição mundial. Junto com o TR brasileiro, nós somos a raça que mais teve inscritos no grupo TR e acho que somos também top ten no Mundial com relação a todas as raças. O evento vai ser mais do que especial. Vai começar no dia 8, que são as especializadas. No nosso caso, vai ser a nacional da raça. Teremos a primeira nacional da raça América Staffordshire. um detalhe, você vai ser o vencedor da nacional, vai ser o vencedor da exposição centenária da CBKC e o vencedor da nacional já acende ao grupo. Ele já vai direto para a disputa de grupo da exposição centenária. No dia 10, teremos a Mundial, que a expectativa aí nem se fala, né? Teremos aí um campeão mundial brasileiro, não brasileiro, né? Mas cujo título vai ser dado aqui no Brasil. Com relação à minha expectativa de julgamento, é a melhor possível. A CBKC realmente não me deu esforços para atender ao Conselho. Nós demos três nomes do que nos foi possibilitado, mas, na verdade, por coincidência, dois deles estavam na nossa lista inicial. São juízes especialistas no grupo e, mais do que isso, especialistas na raça. São juízes que já julgaram major europeia, já julgaram mundiais, já julgaram nacionais nacionais americanas. Então, eu acho, assim, que é um evento imperdível, tá? E aqui eu faço um parêntese para agradecer, na verdade, ao presidente Fábio Amorim, presidente da CBKC, e ao Walter, que é o coordenador geral dos conselhos dentro da entidade maior também, que não mediram esforços para atender a nossa demanda. Nós demos uma meta ousada, que era de escrever 80 Américas Staffordshire, e conseguimos aí chegar nos 91, deu muito trabalho. Também gostaria de agradecer a todos os que compõem o Conselho, que também não mediram esforços e estavam lá sempre o que nós precisamos, em especial ao Cláudio, que é de uma dedicação impressionante à raça, não mede esforços para fazer o melhor, e realmente, sem ele, eu acho que não seria possível, inclusive, o Conselho está como está hoje, tá? Eu acho que esses dois eventos colocarão a nossa raça em outro patamar, principalmente aqui dentro do Brasil, vai servir de estímulo para que os nossos criadores, que são muito competentes e criam cães lindíssimos, que ganham até fora do Brasil, invistam ainda mais e aprimorem ainda mais os seus plantéis. Também, e agora eu queria fazer uma convocação para que todos os criadores, todos os amantes da raça, estejam presentes no Mundial, mesmo que não estejam levando cães. Vamos lá, vamos bater um papo, vamos conhecer, vamos ver o juiz julgando, vamos ver o que está sendo valorizado lá nos Estados Unidos, vamos ver o que eles vão achar do nosso plantel aqui, que eu tenho certeza que eles vão ficar maravilhados, nós temos coisas muito boas, nosso plantel é de um nível fantástico. Quero mandar um abraço fraterno para todos os criadores, em especial para a turma aí do Rio Grande do Sul, eu comecei criando a America Staffordshire com a ajuda deles, dos criadores também de Santa Catarina, especialmente lá o Rangel na época. Quero pedir, aqui é um pedido meu pessoal, que essa raça se una cada vez mais, uma raça só é forte se os criadores forem fortes, se a entidade for forte, se a raça for unida, e se todo mundo quiser o melhor. A gente sabe que existe, sempre vai existir a disputa da exposição, da pista, mas que isso acabe ali, e assim, eu aguardo todos vocês na Mundial, conheço vários, como eu passei muito tempo afastado, eu conheço vários só no mundo virtual, e vai ser um prazer conhecer cada um de vocês, e trocar aí uma prosa pessoalmente, tá bom? Então vamos lá, aguardo vocês, dia 8 a 12 de dezembro, lá em São Paulo. Um abraço a todos, e fiquem com Deus.